Se não deu certo a primeira vez O que vai você pensar e tentar de novo? Se não há mais sentimento E nós dois já decidimos estar mortos Se tiver que dar certo um dia Vai acontecer com mal, não com agonia Viva, sonora O que tiver e acontecer será Não vamos mais precipitar Se tiver que dar certo um dia Vamos dar ao tempo e ver se o tempo chegar Se der certo um dia vai nos orientar Se tiver pra dar certo Não vamos nos precipitar Uma hora chega e acontecerá Uma hora chega e acontecerá Se der certo um dia Se der certo um dia acontecer Não adianta a vantagem nos precipitar Se der certo um dia acontecerá Se der certo um dia acontecerá Não adianta a vantagem nos precipitar O quê? O quê? Amém.